Scrat bolado, depois eu caí no chão, aí eu fiz o canal da era do gelo, Scrat bolado, aaaah, depois eu caí no chão, aí me quebrei tudo, quebrei meus ossos, depois eu briguei com Cid da era do gelo, depois e gritou, aaaah, Kung Fu se credi bolado, depois eu matei o Cid, depois eu fui correndo para pegar minha nozir, depois monte de piranha e tome comer, depois eu arranquei a barriga para fora, depois eu fui fugindo das piranhas, depois eu fui correndo, depois, eu tava numa montanha para colocar 69 no chão, depois eu caí, depois virei churrasco, depois me come, depois eu fui embora e encontrei aí, depois eu gritei a minha mulher, depois ela tava me abraçando, depois eu corri.